E aí, galera, eu sou a Melanie Moraes e no vídeo de hoje eu decidi fazer o quê? Na verdade, eu perguntei no meu Instagram o que vocês queriam. Se vocês queriam seguidores controlam o rolê, que seria mais um vlog no rolê, com vocês decidindo o que eu fazia, ou um se arrume comigo. A maioria pediu os dois, porém, eu não tenho memória no celular pra fazer isso. Gravar duas vezes ao mesmo tempo, sem editar um, tirar o celular, não tem memória. Só que daí eu decidi o quê? Unir os vídeos, certo? Vou fazer um se arrume comigo, com vocês controlando como eu me arrumo. Bom, a gente é só de uma amiga minha, da Bia, vocês já conheceram ela no vídeo se arrume comigo de fantasia. E vamos começar. A primeira enquete que eu fiz foi a maquiagem, se eu faço uma maquiagem forte ou básica. E com 58, 52, esqueci já. 52, acho que foi 52, acho que 58. Enfim, tá aqui. E a maquiagem forte, eu sou triste porque eu não queria fazer maquiagem forte, eu queria fazer uma maquiagem mais básica. Eu queria fazer um delineadão, assim, pá. Então, eu quero fazer uma sombra caprichada, né? Vamos lá. Bom, então aqui já já fiz a pré-preparação aqui dos dupla face. Gente, eu não tenho a minimidade de que sombra fazer, porque eu não tava a fim de fazer sombra. Eu tava jurando que eu não ia fazer sombra. Então, eu não sei o que eu faço. E o pé é que eu tô super atrasada. Por isso também não queria fazer sombra. Não sei o que sombra eu faço. Tô passando. Minhas amigazinhas combinamos estar, tipo, 8 horas no metrô. São, tipo, acho que são 7 horas já. Eu já falei no outro vídeo que eu não me arrumo em uma hora nem a pau. Eu demoro, tipo, umas 2 horas pra eu me arrumar. Então, seja o que Deus quiser. Vou passar agora uma que é meio... Meio roxinha, eu acho. Pronto, bem. Levei dois socos na cara. Agora vou o quê? Passar um clarinho. Pra ter uma somaçada melhor aqui. Já que todos os textos estão sujos já. Não sei mais qual usar. Agora vamos para o delineador. O delineador eu já queria caprichar mesmo. Então, bora caprichar. Bom, delineador feito. Ainda não acabei o olho, tá, gente? Vamos para a pele. Nossa senhora, olha o que eu ia passar na minha pele. Acho que é muito já inteiro, né? Taca reboco. Sabe o que eu vou fazer? Eu raramente passo contorno claro. Só escuro. Mas hoje eu vou. Porque eles pediram maquiagem forte, então... Vamos fazer muito forte. Pronto. Bem fantasma. Agora eu vou terminar a sombra. Vou passar o clarinho primeiro aqui embaixo. Agora eu vou passar esse roxo que eu passei. Vamos contornar a sobrancelha agora. Para contornar a sobrancelha agora. Estamos acabando. Não tem a mesma ideia de que horas são. Vamos para o iluminador. O cílio, gente, eu mudei. Eu comprei um outro hoje, porque o meu ficou velho. Esse daqui que eu estou usando agora é o Beyond Natural... Não esquece isso, tá? Esse daqui não é o nome. É o Beyond Natural 01 da Kiss. Mas eu estou arrependida. Na hora eu achei... Eu gostei do formato dele. Do jeito dele. Tipo, bagunçadinho. Mas eu estou achando pequeno. Ele não tem... Não está achando não. Tenho certeza que ele é menor. Então é isso. Estou arrependida. Vou procurar outro. Mas então vamos usar ele, né? Bom, gente. A make é isso. E falta batom. Mas batom eu vou passar por último. Depois que eu falo os dentes, comer e etc. Ai, mas eu estou muito chateada com esses cílios. Eu fiquei muito decepcionada. Eu falei, né? Que achei ele pequeno. E acho assim. Eu indico super ele para quem quer um cílios com aparência natural. Para dia a dia achei ele top. Eu queria já um para mais dia a dia. Achei muito. Tipo, parece que eu fiz alongamento, sabe? Está mais natural. Porém, para sair eu gosto de uns pavão assim, sabe? Lame no meu olho. Eu estou chateada. Então vou ver o resultado da próxima enquete. E já vim aqui falar o que que era. Bom, galera. A enquete que eu fiz agora era se eu deixava ali. Liso, chapadão, cabelo ou enrolava. E liso ganhou com... Ai, gente. Eu sempre esqueço. 51% eu acho. Sempre esqueço. Está aqui. Ganhou. E aí eu... Assim, eu queria e não queria. Eu queria enrolar meu cabelo hoje. Porém, como eu estou super atrasada. Eu estou, graças a Deus, que ganhou chapadão. Que, né? É mais rápido. Então, eu não vou filmar e eu vou fazer de chapinha, tá, gente? Porque, né? Eu volto aqui quando tiver o cabelo liso. Bom, voltei aí com os cabelos extremamente lisos. E eu fiz mais uma enquete. Que foi da roupa. Eu não trouxe muita opção, mas daí seria esse top. E eu pedi para vocês falharem a calça. Vou deixar aqui, ó. Qual era as duas calças. E no caso, né? Ganhou, eu não lembro da porcentagem. Vai estar aqui. Ganhou esta daqui. Tá? Pra quem perguntar, ela é da arroba finaflorfina. A loja finaflor. Ih, mas eu não sei se tem mais ela. Porque já faz um tempo que eu comprei. Inclusive, o top também é deles. Fazendo aqui um berche gratuito. Porque eu compro roupa mesmo, tá? E é isso. Na verdade... É, calma, né? Não acabou. Eu agora... Dei mais uma enquete lá. Para vocês escolherem que sapato que eu uso. Vans ou bota? Então, eu vou dar um tempinho aí. Enquanto isso, eu vou dar uma arrumada na minha bagunça de arrumação. Bom, alguns minutos depois... O escolhido foi... Ah, gente. Não esqueça. De novo, se você tiver a porcentagem. Mas ganhou aí o Vans. Calma. Não consigo enxergar. O Vans. A escolheram entre o Vans ou minha bota preferida na minha vida. Eu amo essa bota. Eu amaria usar ela. Porém, como é um open bar... Eu acho que é melhor eu ficar de tênis. Eu acho que é isso, gente. Acabou. Vou escalar meus dentes. Passar batom. E daí eu mostro o look total final. Tchau, gente. Estou pronta. É isso daqui. O look. Como eu sou sozinha, não dá pra pegar inteira essa calça. E é isso, gente. Muito obrigada por ter participado da enquete. Quem aí participou, adorei minhas escolhas. Apesar de ter falado da maquiagem. Eu não queria e tal, mas... Ficou bonitinho, né? E é isso. Eu adorei. Muito obrigada quem participou. Quem assistiu o vídeo até aqui, dá um curte aí. Se você curtiu, né? Se você curtiu, dá um curte aí. Se inscreve no canal pra ver mais vídeos. E comenta aí o que vocês querem ver por aqui, o que achou do vídeo. E me segue no Instagram, se você pode participar de vídeos como esse. E é isso. Ainda só estou bem desiludida com meus cílios. Estou bem desiludida. Mas tudo bem. E ainda que segue, parte o rolê. E é isso. Beijão. Não pegue. Tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma